O Whey 100% FTW, uma marca que normalmente promete um sabor muito diferenciado e uma qualidade muito grande em seus produtos. Mas será que esse Whey aqui é bom? Vale a pena? Como tomar? Bora abrir ele juntos e eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre esse suplemento aqui nesse vídeo. Mas antes, eu sou o Adson e se você for novo por aqui, já chega curtindo, comentando, fazendo ali aquelas coisas que o YouTube gosta para ajudar esse nosso vídeo sempre a chegar em mais pessoas. Lembrando que quanto mais like, mais o canal cresce, mais suplementos eu consigo trazer aqui aquela coisa toda. Vai ficando bom para todo mundo. E se for a primeira vez que você vai comprar esse suplemento, o que é e para que serve basicamente o Whey Protein? Esse daqui é um Whey 100%. Ele é rico em proteínas de altíssima qualidade e contém na sua composição todos os aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Esse suplemento, o Whey, é um dos suplementos hoje mais consumidos do mundo. Isso se não for o mais consumido. E é muito indicado, tanto para quem faz alguma atividade física, tanto para quem só quer aumentar o seu consumo de proteínas do dia a dia. E consumindo ele ali da forma certa, ele te ajuda tanto no ganho de massa muscular quanto no emagrecimento. O emagrecimento, ele é excelente para trazer ali uma certa saciedade e evitar que você coma alguma besteira no seu dia. Um doce, alguma coisa, você pode substituir facilmente por um Whey Protein. Já para quem está mais focado em ganhar massa muscular, a proteína é essencial, tanto para a reparação quanto para a construção de novos tecidos musculares. Logo, aumentar o consumo de proteínas é um dos pilares para o nosso crescimento muscular. E no final do vídeo, eu vou te contar a quantidade ideal de proteína que você precisa consumir por dia para ganhar massa muscular com muito mais facilidade. Antes de comprar ou trazer qualquer suplemento aqui no canal, eu gosto de dar uma boa pesquisada sobre a marca, para saber se ela é boa ou não. Mas essa marca aqui, a FTW, é uma marca que eu já estou consumindo. Eu trouxe aqui no canal a creatina e o hipercalórico deles e eu gostei bastante. Sempre com muita qualidade e um sabor sem dúvida diferenciado. Essa marca é uma marca menos conhecida no meio maromba, mas agora que eles contrataram ali o Toguro e o Pobre Lô como influenciadores, eu acredito que ela vai crescer bastante. Esse daqui, como eu disse, é um Whey 100% e na composição dele diz que a cada 30 gramas, ou seja, um dosador e meio que vem aqui dentro, você encontra 128 calorias, 8,5 gramas de carboidrato, 20 gramas de proteína e só 1,6 gramas de gordura. Ainda tem um aminograma completo aqui, com todos os aminoácidos. É uma tabela bem completinha e vale sim muito a pena. A cada 30 gramas, 20 gramas é proteína. Eu escolhi ele no sabor cookies, mas ele também está disponível em sabores como chocolate, leite e morango. Esses sabores foram os sabores que eu encontrei, mas já já saem novos sabores. Essa marca aqui, geralmente, traz uns sabores muito diferenciados. Como, por exemplo, o sabor chantilly, que eu só vi no hipercalórico deles e realmente é muito bom. Eu paguei nesse Whey aqui R$ 80,00, só que eu vi que o preço dele pode variar de R$ 65,00 até R$ 100,00. Mas eu vou deixar o link onde eu vou encontrar com o melhor preço e de forma segura aqui na descrição para quem quiser. É só clicar e dar uma conferida. E agora que você já sabe tudo sobre esse suplemento, bora ver e ver como ele vem por dentro. O seu refluxo tem esse saco aqui que eu gosto bastante. Você abre e aperta aqui, já fecha. Você não precisa colocar em outro pote, pregador, essas coisas. Tem um cheiro muito bom. O scoop veio fácil de achar. Na tabela, disse que um scoop desse meio é equivalente a 30 gramas. E agora, bora ver se ele dissolve bem água, se o sabor é bom, essas coisas. Já deixei uma coqueteira com água separada. Uns 400 ml de água, 300, alguma coisa assim. E eu vou colocar uma quantidade boa. Se você não tem uma coqueteira dessa aqui, geralmente a FTW manda de brinde. Eles mandam muito brinde. Mas se não mandar, você pode colocar no copo e mexer com um garfo que também dá certo. Prontinho. Mexidinha. Coloquei muita água. A cor boa. E o sabor, muito bom. Por ser do sabor cookies, tem tipo os pedaços de biscoito na boca realmente diferenciado. Uma dúvida muito comum que pode surgir é, como tomar o whey protein da forma certa? Então, o whey protein, ele é basicamente proteína. E você vai consumir ele só para complementar a sua alimentação e aumentar o consumo de proteína do seu dia. Tem alguma refeição do seu dia que você sente que está consumindo pouca proteína? Nessas horas, é ideal entrar no whey protein. Claro que alguns horários são bem interessantes. Se você tem alguma compulsão por doce, alguma coisa assim, você levar o seu whey na coqueteira é muito interessante. Vai sair, vai ficar um tempo fora de casa? Leva um pouco na coqueteira, coloca água e toma. Está em um processo de perda de peso, sente muita fome em algum horário e não pode comer? Leva o seu whey e toma. E quanto de proteína você precisa consumir por dia para ganhar massa muscular com mais facilidade? Especialistas sugerem que consumir entre 1,5 e 2 gramas de proteína por quilo corporal é o ideal. Se você pesa ali, por exemplo, 60 quilos, você vai multiplicar 60 vezes 1,5, que vai dar ali 90 gramas. E você vai dar o seu melhor para consumir essa quantidade de proteína por dia para você ganhar massa muscular com mais facilidade. Uma coisa que você precisa ter em mente é que mesmo se você não consumir essa quantidade de proteína, você vai continuar ganhando massa muscular. Só que menos. Se você consumir ali 1 grama por quilo corporal, você vai ganhar massa muscular, só que menos do que você ganharia se consumisse 1,5 a 2 gramas. Aí você vai anotando tudo o que você for comendo no dia e no final você vê quanto de proteína você consumiu. Outra coisa é que um saco desse aqui é equivalente a 900 gramas. Logo, tomando a dose recomendada de 30 gramas por dia, um saco desse vai durar 30 dias bem tranquilo. Eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo do Telegram, lá onde você tira suas dúvidas, pede indicação de vídeo aqui para o canal e tudo. Só que ficar no link e entrar para o nosso grupo. E se você gostou desse vídeo, vai aparecer outro vídeo aqui do lado com os melhores whey protein desse ano. Tamo junto!